Aaaaaaah, Pedro Amém! Sem primeiro e sem terceiro, não pode existir segundo. Quando o pai de nosso pai avistaram a luz do mundo, já havia essa missão, desde o mistério profundo. Alguns dizem que é folia, mas na verdade é jornada. Eles relembram os três magos naquela longa caminhada que procuraram e encontraram a Santa Família Sagrada. Para brincar de palhaço, tem que ter conhecimento da profecia sagrada, ver o novo testamento e, além de tudo isso, ter o bom procedimento. Não é só comprar o pano, fazer pelo fardamento e aprender os versinhos e dizer que tem talento. Tem que saber dar as novas de todo acontecimento. 25 de dezembro é o início da jornada com os três reis do Oriente, com a Família Sagrada. Até em 6 de janeiro, Lili, rezou várias embaixadas. De 6 para o dia 20, muda um pouco a tradição, se usam-se muitas rezas no Martins São Sebastião, que foi grande defensor da santa religião. Relembram que São Sebastião foi o santo e injustiçado. Em o tronco de laranjeira, ele foi preso e amarrado, sofrendo muito castigo, sem ele ser condenado. Mas os mestres de jornada rezam mais as profecias, levando para os devotos as novas de alegria, festejando o nascimento do glorioso Messias. Eles relembram de Isabel, de Zacarias João e do anjo São Gabriel, que fez a anunciação, explicando à Virgem Santa a divina encarnação. A partida mais rezada é o nascimento de Jesus, o glorioso Salvador, que com a sua divina luz, para a nossa salvação, sacrificou-se na cruz. Eles relembram a estrela, a Camil do Oriente, e a todos que adoraram o sagrado Onipotente. Lembra a fuga para o Egito e a matança dos inocentes. Relembram que com oito anos foi feita a circunstição. Depois, com quarenta dias, fizeram a apresentação em um templo em Jerusalém, ao bom velho Simeão. Eles relembram de Jesus, com doze anos de idade, quando foi em Jerusalém, em uma fertilidade, debater com os doutores naquela longa cidade. Relema aos trinta anos, lá no Rio do Jordão, receber o santo batismo pelo seu primo João. Relema os primeiros milagres que Jesus Cristo operou em volta de Canaã. A água em vio transformou. Relema que por duas vezes o pão multiplicou. Vai, Sanfona! Opa! Opa! Prepara a pia de atenção. Na hora que estou chegando, vou para cima da calçada, onde o pia está pisando E mexendo com o rapaz Que a câmera está filmando Está direto por explosão Com galera representando Vou para perto do cruzeiro Aonde Jesus foi cravado Onde Jesus, meu Pai eterno Desde já muito obrigado Por ter se sacrificado Por dar nossa salvação Por levar-nos os pecados E fazer a lavação Para passar daqui diante Estou pedindo a permissão Peço a permissão do Pai Para me enjoelhar no chão E depois de dar sequência Nessa minha obrigação E para dar uma respirada Segue em frente, Fulião Hoje eu vim lhes desejar Muita paz e esperança Neste século XXI Que vai ficar na lembrança Porque o homem lutador O que deseja ele alcança Chega em frente meus amigos Sem nenhuma arrogância Deus deixou para todos nós Sua própria semelhança E por amor a nós todos Depositou confiança Vamos ser todos iguais Porque o orgulho e a ganância É obra do Satanás Nossa alma não descansa Nos meus versos improvisados Minha mente não balança Quem tiver cabelo curto Nunca pode fazer trança Depois de uma tempestade Surge sempre a bonança Lugar encostado é perto Lugar bem longe é distância Pouca comida é miséria Barriga demais é pança Mulher feia é camburão Trova mal feita é lambança Coincida em porto é gordura Festival pra mim é dança E na entrega da folia Só fere que não que é mança Vai! Pouca pedra mesmo Pô meu pai me dá licença E essa vossa presunção É o senhor que está no céu Dando minha solução Vou tirar meu capacete E a minha máscara na mão E pedir a vossa licença Pra me enjoelhar ao chão Segue moçada Compra a mulher E a minha máscara na mão Segue moçada vossa твоia Arrange Merci No escuela Paralma Jamp easex Conceima Extra 부탁 B registra ouviu do lado uma voz, era gesta que falava, desesperado e feroz, dizendo se és o Cristo, salva a ti, salva a nós, timas que estava à direita, do cordeiro impaciente, ouviu que gesta falava, repreendeu seriamente, dizendo nós dois devemos, mas ele é inocente, lembrando dos seus feitos, antes de ser o seu fim, arrependeu-se de tudo, e disse a Jesus assim, lá no vosso paraíso, lembrai-vos o Senhor de mim, estava chegando o tempo, profetizar é preciso, de Jesus recompensá-lo, e exceu de graça e riso, Jesus disse, hoje entrarás comigo no paraíso, minuto depois Jesus, na cruz por nós padeceu, timas que estava à direita, desta vez também morreu, gesta morreu e se salvou, timas foi quem se perdeu, deu-lhe salvo este cruzeiro, neste campo serenado, é sinal que está no mundo, quase Deus foi judiado, nessa terra ele viveu, somente fazendo o bem, foi julgado, condenado, sem dever nada a ninguém, coroado com espinho, naquela fria prisão, debaixo de zombaria, não tiveram compaixão, sua face entristecida, pelo sangue derramado, subindo da escadaria, de vez em quando surrado, ô pai morre do capuz, Jesus sofrendo tormento, para o alto do calvário, foi conduzido Jesus, o garo subiu na cruz, bateu asa e cantou, só porque ali estava, o amado redentor, morreu no reino da cruz, meu Jesus, meu salvador, para nos dar livramento, do sofrimento e da dor, meu Jesus, quando virou, nos braços da santa cruz, os anjos todos espanaram, morreu, morreu, meu Jesus, as luzes se apagaram, a terra se estremeceu, as pedras todas partiam, quando o bom Jesus morreu, quando o bom Jesus morreu, todas as luzes não ficou, mas a do Deus verdadeiro, essa nunca se apagou, Jesus sofreram tormento, pelo ódio em que recai, o povo sendo herege, não sabendo o que faz, perdão, perdão, meu Jesus, nos braços que foi cravado, me despeço do cruzeiro, pode foi crucificado, Jesus com sua bondade, com muito amor e carinho, Jesus disse que o traidor, molhará o pão no vinho, Judas na hora esqueceu, que era forte e verdadeiro, disse quem entregava a Cristo, se desse trinta dinheiro, já contando com a proposta, Judas na hora falou, pra mostrar que aí era o mestre, teu santo rosto beijou, e tão chegando o soldado, lhe dando a voz de prisão, Jesus diz, eu sou o mestre, seus panos caíram no chão, Jesus só se entregou, para nos dar um exemplo, carregou a tamanha cruz, passou grande sofrimento, que até o monte de calvário, em seu ombro foi carregado, derramou seu próprio sangue, para nos invadir o pecado, por isso, caros senhores, devemos respeitar a cruz, pois nela ficou santificado, o próprio nome de Jesus, dá licença, meu senhor, é o meu pai, amigo, porque eu sei que desse jeito, e de joelho eu prossigo, pra fazer minha obrigação, e sentir as minhas botas, cair de conta no chão, se saber que eu sou, vou rever, ano que vem meus furiões, mas já aqui enjoelhado, deixo um aperto de mão, desde já, desde eu tentado, tem dor no meu coração, se eu errei alguma coisa, peço desculpa a ter estipado, pois ano que vem melhorarei, voltarei um bom mascarado, agradeço a todo povo, que com amor nos acolheu, recebeu nossa bandeira, depois de tua força em Deus, e hoje aqui prosseguindo, tô mostrando quem sou eu, não tô representando o Herodes, sem que essa sina é ruim, prefiro lembrar da fortaleza, do sagrado como o índio, é Jesus Onipotente, que faz minha fama crescer, é o Pai Todo Poderoso, que me dá bom proceder, eu quero falar pra todos, não falar só pra vocês, mas falar pra vocês, o que agora estou sentindo, quando Jesus faleceu, o copo quebrou o menino, foi nessa hora meu Deus, e sem desatar o sino, foi pra saber do fulmão, e encostar do menino, me despeço do padeiro, e da casa que é grandona, me despeço do fulmão, do Zé Carlos da Zanfona, que também foi meu amigo, meu cilhão nas caminhadas, e eu de cabeça baixa, respeitando nas quebradas, eu respeito todo mundo, pois este é o meu dilema, do etão a que eu sou, pela vida do filho da cena, é de mil e um anos, como o paiado de frente, foi quem me deu a vaga, me conduz mais inteligente, me fez tão profundamente, a declamar os meus prontos, por isso que de joelhos, nesse São Batista eu canto, e choro pelo meu Deus, que por mim foi sacrificado, derramou o seu sangue santo, para nos livrar dos mal andados, por isso meu Deus do céu, desde agora eu imploro, pois o céu é o perdão eterno, não é com falsidade que eu choro, mas dessa noite singela, e é com muita confiança, vou acender minha vela, mas antes de pegar minha vela, eu tenho que falar do Luau, foi quem iluminou a gente, dizia, que nos deu força e coragem, para atravessar os portais, então deixa eu puxar a vela broca, de dentro do meu bornal, vocês podem dar início, deste brinquedo arranjado, pois é Deus que me iluminou, para chegar nesse povoado, pois aqui no Alto Pirineus, fico muito agradecido, de estar perto dessa cruz, Deus correu, mas saia nascido, graças a Deus, ao Jesus Belém, está no alto céu, nos conduzindo para o bem, foi Jesus, meu Pai amado, ó Senhor, me dá o perdão, pois sei que no céu não entra, quem pratica desta ação, mas eu sei que quando chegar lá em cima, tu me recebe de braço da mão, por isso, aqui parado, relembro a minha luz, e vou acender a vela, pelo sagrado coração de Jesus, ó meu Deus, meu Pai amado, venha a mim que nesta hora, não iluminar só a mim, traz a vida de Nossa Senhora, para proteger meus punhão, na hora de ir embora, por isso, eu quero falar, dessa hora que não larga, dizer eu te agradeço, por ter me dado esta vaga, na hora que eu passei mal, minha imaginação criosa, Senhor me deu permissão, para mim será em casa, desde já muito obrigado, pela sua compaixão, de joelho aqui pertinho, te dou um aperto de mão, pode parar meus amigos, pois com o estribilho agora, eu quero fazer a minha vida, e as minhas trajetórias, vou acender a minha vela, por isso, nesse madeiro, pois é o Pai poderoso, que governa o mundo inteiro, eu peço uma salva de palmas, gente, para este belo Cruzeiro. Acabou? Me despedir a rapaziada aí. Oi? Opa, senhora. O escravo foi libertado, Boteu muito na senzala, Peça a Deus que me ilumina, Que a minha voz nunca cala, Que me proteja, meu Deus, Do silêncio da madrugada, Que espécie dos meus amigos, Dessa vida rapaziada, Meu silêncio fala por mim, Pela minha decisão, Foi lembrado de você, meu pai, O dia que eu passei mal no sertão, Você me acompanhou, meu pai, Desde já essa bandeira, Vai te dar proteção, Ó meu Deus, meu pai amado, Nessa hora do estado, Também tem que agradecer, O meu amigo Zé Carlos, Meu senhor, Meu pai eterno, Vou terminar com silêncio, Eu já fiz minha função, Eu vou despedir calado, Dos parceiros do leão, Eu vou despedir calado, 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 Vou devagar bem macio, só falta me despedir do bico do Citi. Nessa hora consagrada, viesça o sol e o seu bastão. Já vocês dois me protejam, que te dê a função. Pois que nunca falte nada no seu lar nas parentadas. Pois eu vou falar bonito, eu não quero faltar nada. Se desculpe meu amigo, que eu desci o cem na longa caminhada. Mas não foi por querer rapaz, foi no país celestial. Tá de prova nesse instante, que eu brinca nesse quintal. Se eu faltei aquele dia, foi porque eu passei mal. E aqui presente eu falo meus amigos, perante esse povo educado. Vou estabelecer rapaz, que é parceiro do outro lado. Tem certeza que a gente mereceu, vai voltar mascarado. Tá. Vai, safona. Beleza? Ano que vem a mulher quer brincar também. Falou que quer brincar, ué? Vai. Muito obrigado à plateia todas aí, todos que se perderam. Desejo muita paz, muita luz, muita proteção divina. Para todo mundo aqui que estão presentes. Seus familiares que estão em casa, que estão viajando, que estão para chegar. Então, eu desejo muita felicidade para todos. E os fulhões têm uma boa caminhada durante o ano de 2012. E se Deus quiser, se a gente puder voltar melhor do que o desse ano aqui, eu vou agradecer melhor ainda, porque cada vez melhorar mais. Vamos bater uma salão de pó, o melhor fulhão de sua folia que é o Zé Carlos. Zé Carlos.